E na mídia, Anderson do Celta, Robozinho Eu contratei um DJ Opa, toca pra cadão No meu paredão e as novinhas da cidade Vem, no sítio do vaqueiro Hoje vai virar uma aranha Só no tchutchutchu, é só no tchacá-tchá Virando um litro na boca e botando pra adorar É só no tchutchutchu, é só no tchacá-tchá No caminhão, no vaqueiro, chicote vai salar Ar Oscuro, vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Arrefeito, vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Arrefeito, vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Vai gravando as lá em CD, estourou papá Carretos, brilho, bora Tonton, bora Noemi Meu parceiro Alisson Sato, galerinha da Santa Nora, Paulinho de Celo Bado, vejera Eu contratei um DJ, um patoca pagadão No meu paredão e a galera da cidade vem O sítio do vaqueiro hoje vai virar marém É só no tchutchutchu, é só no tchá-tchá-tchá Virando litro na boca e botando na hora É só no tchutchutchu, é só no tchá-tchá-tchá No caminhão do vaqueiro, o chicote vai estralar Na riff do vaqueiro, na riff do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Na riff do vaqueiro, na riff do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Olha na riff do vaqueiro, do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Na riff do vaqueiro, na riff do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Estourou, estourou O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Na riff do vaqueiro, na riff do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Vá do João Paulo da Santa, tamo junto meu filho Meu parceiro birino do Ecosport, tamo junto aí papá Meu parceiro é no sul da mídia Jubileiro de divulgações As ovinha da zona norte, é o maior fodão As ovinha da zona sul, é maior fodão As ovinha lá da bachada, é maior fodão É maior fodão, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Olha pra cara da nossa tropa Vem com o rabetão no chão Vem com o rabetão Olha o suinho Vai Coca-Cola LN Produções e evento, bora o parceiro lendo JN Produções e evento Meu parceiro Paulinho de Celo Vá do Vejera Conchonete do Márcio As ovinha lá da bachada, é maior fodão As ovinha da zona sul, é maior fodão As ovinha da zona norte, é maior fodão É maior fodão, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vem com o rabetão no chão Vem com o rabetão Vem com o rabetão no chão Vem com o rabetão Vem com o rabetão no chão Vem com o rabetão Vem com o rabetão Vai, olha pra cara da nossa tropa Vem com o rabetão no chão Vem com o rabetão 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 Olha pra cara da nossa tropa Vem com o rabetão no chão Vai Para subir Olha o promocional do Celso Souza aí ó Vai gravando as em CD Paredão dos irmãos e som velho O bonde do bicho doido de vai aprontar com ela Vai levar ela pra casa e catou com a xereca dela O negão tá muito doido de vai aprontar com ela Vai levar ela pra casa e catou com a xereca dela E aí moleque doido, o que tu vai fazer com ela? Aí moleque doido, o que tu vai fazer com ela? A piroca nela Butaca, 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 a piroca nela Butaca, 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 a piroca nela Butaca, butaca, a piroca nela Carreto, espreito, moro, tonto, embora, no EMA Rony do Paredão, para a Bordão Joneto, Filho de Cabo Luz Equipe CDC do regime O bonde do bicho doido de vai aprontar com ela Vai levar ela pra casa e catucar a xereca dela O negão tá muito louco de vai aprontar com ela Vai levar ela pra casa e catucar a xereca dela Devinei, moleque doido, o que tu vai fazer com ela? E aí, moleque doido, o que tu vai fazer com ela? Butaca, 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 bothaca, butaca, 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 Boataca, Biroca nela Butaca, Butaca, бывa, gola, Boataca com ela Assim vai Vem mim, bora manjerinho, bora jaminho, bora pertinho Vai coca coca 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 Joga no barraco que os moleques consideram O negão tá onriçado pra botar na tcheca dela E porra é essa, as novinhas loucas elas gostam da maldade e pede pra chocar com força Joga no barraco que os moleques consideram O negão tá onriçado pra botar na tcheca dela Bota novinha de lado de quatro ela pede Bota novinha de quatro de lado ela pede Bota novinha de quatro de lado ela pede Quero ver se tu aguenta a lavada do negão Homem do paredão Meu parceiro Anderson do Celta, robozinho O parceiro homem da mídia E porra é essa As novinhas lucas, elas gostam da maldade Pede pra socar com força Joga no barraco que os moleques consideram O bonde tá oriçado pra jogar na checa dela O que porra é essa? As novinhas lucas, elas gostam da maldade Pede pra socar com força Joga no barraco que o moleque considera O bonde tá oriçado pra botar na checa dela Bota a novinha de lado de pato, ela pede catucadão Bota a novinha de lado de pato, ela pede catucadão Joga a novinha de lado de pato, ela pede catucadão Quero ver se tu aguenta a lapada do negão Bota a novinha de lado de quatro, ela pede catocadão Joga a novinha de lado de quatro, ela pede catocadão Bota a novinha de lado de quatro, ela pede catocadão Quero ver se tu aguenta a lapada do negão Ô suí Ô suí Baredão dois irmãos de missão velha Baredão dois irmãos de barro, baila aí, ó Bapá do paredão de missão velha Juneto, feit e cabuloso Estourou Ô solinha aí, ó Juneto, feit e cabuloso Galos do paredão, ô, liga o paredão Falei da oliveira, bora o botão E o Israel da chaveira, treme, treme aí, ó Vem novinha, se prepara, vem fazer o aquecimento Mãozinha no joelho, empina, essa é a onda do mal-merdo Vem novinha, se prepara, vem fazer o aquecimento Mãozinha no joelho, empina, essa é a onda do mal-merdo Um do mal-merdo, assim ó Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Vai, vai, vai Vem novinha, se prepara, vem fazer o aquecimento Mãozinho, joelho empina, essa é a onda do momento Vai, o trava, destrava, empina, empina Vai, o trava, destrava, empina Vai, mãe Vai, o trava, destrava, empina Vai, coca-cola Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Tamo junto aí, meu filho, carinha de missão velho O Suí Vai gravando aí o ACCD O Suí Vai gravando, ela tava muito louca Me levou pra sua casa e começou a tirar minha roupa Que lombra é essa? Que mina maluca? Joga a xereca pros caras que te machucam Que lombra é essa? Que mina maluca? Joga a xereca pros caras que vai Jogando, jogando na xereca 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 Meu parceiro Ronaldo da parede atrivida Contrei com ela num bailão, ela tava muito louca Me levou pra sua casa, começou a tirar minha roupa E lembra essa, que me dá maluco Joga a xereca com os cara que se machucou E lembra essa, que me dá maluco Joga a xereca com os cara Jogando, jogando na xereca 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender E tu com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Deixar na pessoa certa E fazer amor com a errata Oh, minha delistinha Volta pra vida minha Oh, minha delistinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que ensina 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 Pega um som especial Pra galerinha do Riacho Bora, Jami Vem em mim Vai, Rogerinho É o parceiro Petinho Tamo junto aí, ó Bora, mexo Eu saio, eu bebo, eu beijo Vou preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delistinha Oh, minha delistinha Volta pra vida minha Oh, minha delistinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que ensina 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 Vai gravando, Wesley CD Olha o promocional E do seu lusoso Aí, caixa